O próximo jogo é sempre mais importante, enfrenta o adversário duro, com todo o apoio do torcedor, é portanto um jogo que promete muito, em campo Barcelona contra Paris Saint-Germain, está tudo pronto para começar a partida, a gente vai conferir as duas escalações, as informações e a bola rolando. Dá o toque e a bola está em jogo para você ligado na Globo, vem do Rio Grande do Sul a arbitragem, Anderson Daronco, o Daronco apita com Rafael da Silva Alves e Alexandre Kleinesch nas bandeiras. E vem com perigo, Iniesta vai levando o time para o cabo de ataque, tenta mais uma vez uma bola esticada. O lançamento feito pelo goleiro fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Olha que jogada, hein? Puxa o contra-ataque, vai com tudo para o campo de ataque. Gol do Barcelona! 1 a 0! Vocês imaginam que vai mudar muito o jeitão do jogo? Falta dele! Pode ir para dentro e concluir para o gol! Bateu para o gol e ela passa com perigo! Consegue se ajeitar ali e fica com a bola. Fez bem a jogada. Rakitic. Boa movimentação. A bola foi boa. Bateu para frente, a bola está em jogo. Meteu boa a bola. Encostou Neymar. O Bandeirinha ficou numa dúvida. Olhou para o árbitro. Vai, vai, vai tu, que eu vou atrás. O que o senhor achou? E eu... E era dele. Olha aí que boa jogada, ó. Paulinho. Vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão para frente. Você pode escolher. Messi. Rakitic. O árbitro apita o final do primeiro tempo. 1 a 0 no placar. Bola em jogo. Começa o segundo tempo. Luiz Suárez. Prendeu, brigou, disputou. Afasta, joga para longe. E vem com perigo. Olha que jogada, hein? Boa movimentação. Vai levando o time para o campo de ataque. Vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque. Mais uma vez ele encara a marcação. Tentou o passe. Conseguiu a jogada. Messi. Marquinhos. Boa bola na esquerda. Boa movimentação. E vem com perigo. Fez bem a jogada. Alba. Olha que jogada, hein? Meteu boa bola. Isso, Alô. Bola esticada. E aí na base do lançamento. Paulinho. Alba. Passou mal a bola. E vem com perigo. Aí tenta a jogada. Pode chegar cruzando. Bola para a área. Olha que boa bola nas costas da zaga. Iniesta. Boa movimentação. Tomás. Encostou Neymar. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Foi para o lance individual. Driblou o primeiro. Driblou o segundo. Vai para o fundo. Jogou para... Aí o árbitro apita. Fim de jogo. A gravetragem teve o lance do gol que vai ser, obviamente, passado, repassado, repetido. E vai entrar na conta. E vai entrar na conta.